Por onde anda a banda de Gustavo Lima Que foi demitida em 2018 Gira a vinheta Vídeo de curiosidade aqui pra vocês A outra hein bonito Bom, eu sou o Emileiro Bento E eu sou a Juliana E você está aqui no canal TV, meu sertanejo O canal mais sertanejo do Brasil Bom galera, já vai deixando um like aí no vídeo Um vídeo diferente aqui pra vocês Um vídeo de curiosidade Já vamos mostrar aqui Quem fez essa sugestão pra gente O Cortes 1406 Podcast Ele falou o seguinte Tenho um tema bom pra vocês Faz um vídeo e uma pesquisa Por onde anda a banda do Gustavo Lima Que ele demitiu todo mundo em 2019 Na verdade foi em 2018 Esse vídeo chamaria a atenção Só ficou o Dendel e o Marcos Paulo Não foi? Essa foi a indicação aí do nosso inscrito Se você quiser dar alguma indicação aí De um vídeo de curiosidade Pode comentar aí abaixo Curiosidade é pros curiosos Quem quer saber Quem quer ter as informações A gente já fez um vídeo parecido Pra onde que foi a banda do Cristiano Araújo Que também deu muito certo Vocês curtiram bastante Não esqueça de se inscrever nesse canal E também seguir a gente nas redes sociais Bom turma Na época em 2018 Uma notícia acabou abalando aí O meio sertanejo E todo mundo Porque o Gustavo Lima Mesmo que em 2018 Ele não era o embaixador Por tanto dizer Mas ele já tinha um grande espaço aí No mercado sertanejo E sem dúvidas Tinha uma das principais bandas aí E ainda tem né Mas sempre foi um nome Muito forte no mercado sertanejo Mas não era o embaixador Como é hoje né É isso aí gente Tudo o que a gente sabe né É que houve uma proposta De salário fixo Pros integrantes Que antes recebiam por show Né não Minas? Exatamente E algumas pessoas Não compactuaram né Com essa decisão De receberem um caixa fixo Por mês E algumas pessoas Decidiram sair E a gente vai contar pra vocês Onde provavelmente Esses artistas Esses músicos estão Bom turma Com base nas nossas pesquisas A gente fez um levantamento aí Dos integrantes Que acabaram saindo E vocês vão ver Que algumas pessoas Voltaram aí pra banda A gente fez uma pesquisa E tudo iniciou Uma pesquisa Em cima de um vídeo Do nosso parceiro e sócio Né? Do nosso Instagram O grande Renato Sertanejeiro Na época ele acabou fazendo um vídeo No dia 23 de maio de 2018 Dando aí Seis pessoas Seis integrantes da banda Que acabaram não concordando Com o salário fixo E acabaram decidindo Sair No vídeo ele fala Que foi um baterista Dois backing vocals Um tecladista Um guitarrista E um baixista A primeira pessoa É Luan Murilho Guitarrista Ele é muito renomado Aí no meio sertanejo E no meio das gravações De artistas Inclusive semana passada Agora ele tava gravando Com o Rodriguinho Gravou com Já trabalhou com O An Santana Trabalhou com O Whindersson Nunes Numa turnê aí Com o Whindersson Ele acabou No final de 2021 Dando start Na sua carreira Como intérprete Turma Muito legal isso Eu vou colocar inclusive Alguns vídeos aí Que ele gravou No final de 2021 E ele continua gravando Para alguns artistas Em estúdio Tem músicos que focam Você vai ver que nessa lista Também tem alguns que Focaram nessa carreira De ir pra estrada Ficar no estúdio Gravando aí Materiais para os artistas Gravações de DVDs Singles E tudo mais E o próximo é Márcio Ribeiro Ele que é baixista Hoje ele faz gravações Para artistas em estúdios E em 2020 Ele voltou a gravar Com o Gustavo Lima Fez uma participação No projeto The Legacy Bom turma Um back vocal Que ele é muito conhecido Inclusive antes De ele entrar No Gustavo Lima Ele participou aí Muito tempo Na carreira Do Cristiano Araújo Ele acabou saindo aí Nessa época Do Gustavo Lima E acabou entrando Na Maiara e Maraíza Ficou Durante um bom tempo Lá na Maiara e Maraíza E hoje em dia Ele está trabalhando Com o Felipe Araújo O Elias Souza E o outro back vocal Wellington Bocrelen É um nome diferenciado Ele também Entrou para a dupla Maiara e Maraíza Ficou um tempo com elas Ele e o Elias Eles são grandes amigos Ele decidiu sair Da dupla Maiara e Maraíza Sair das estradas E investir na sua carreira Gospel Ele já lançou uma música Chamada Meu Herói Foi lançada em 2020 Hoje ele é conhecido Como Tom Bocrelen Esse nome é muito diferenciado Gostei viu Bom turma Uma questão aqui Que muita gente levanta É que na época O Dendelzinho Que continua né Com o Gustavo Lima Ele tinha Como coloquei o print aqui De algumas evidências Que a gente acabou levantando No Instagram Naquela época O Dendelzinho acabou saindo Mas ele decidiu retornar aí E o legal do Dendelzinho né Que ele está trabalhando Com o Gustavo Lima Né Ele é Percussonista Do Gustavo Lima Porém Agora ele deu um start Também Na carreira De DJ dele né Então ele acompanha Alguns botecos Alguns shows Do Gustavo Lima Onde ele faz também Um show dele Do Dendelzinho Inclusive ele fez Agora essa semana Participou do Embaixador Sunset Então ele virou Um artista Aí também O Dendelzinho Olha aí Eu acho que rola Uma amizade entre os dois né Uma parceria legal Agora vamos falar De William Carr Tecladista A gente acompanhou O Instagram dele Pelo visto Ele saiu Nessa época né Da equipe Do Gustavo Lima E aí ele foi trabalhar Com a dupla Israel e Rodolfo Depois de um período Com Israel e Rodolfo Hoje a gente entende Que ele voltou A trabalhar Com o Embaixador Com o Gustavo Lima E acreditamos Que ele esteja Com o Gustavo Lima Até hoje né Miller Exatamente Então foi isso turma Um vídeo mais De curiosidade aqui Esse vídeo aqui Não é pra denegrir Atacar A banda que saiu Menosprezar Onde eles estão É mais uma curiosidade Pra quem acompanhava O Gustavo Lima Nessa época E eu acho que é uma curiosidade Muito interessante Aí quem gosta de saber E no quesito Qualidade musical É legal ver Onde eles estão tocando Pra ver se tá fazendo A diferença Na vida de outras duplas Por exemplo Os back vocals Na Mayara Imaraíza Nossa deve ter feito Um sucesso Porque eu já reparei Que os back vocals Do Gustavo Lima Em 2018 Eram muito bons E aí ir pra Mayara Imaraíza Deve ter feito Bastante a diferença A gente quer valorizar Mais a galera da equipe Que é uma galera Que trabalha muito E merece também Um minutinho aqui No nosso TV Meu sertanejo Então deixa o dedo no like Comenta aí O que vocês acharam Se tiver alguma sugestão Pra gente fazer algum vídeo De curiosidade Comenta aí Inscreve no canal Se você não for inscrito E tchau Obrigado Apertar no botãozinho Vermelho Fua 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho